Não, 5. 5, 5, 5. Não, não. Losers... Ah, deixa eu fazer a transição primeiro. Losers semifinals. Jeová. Losers. Que bom. 6. Aí, pô. Então... O... O P7 já começou um pouco forte, mas Jeová conseguiu fazer a conversão ali. E deixar os porcentagens um pouco mais iguais. Tchau. 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 Vou te ver na frente. Ah, vamos falar mais. Agora, tentando dar uma de guarda aí. Não deu muito certo. Olha, boa volta. Tá jogando? O P7 já vai. Tá acabando essa partida? Não, acabou de começar. Vamos começar. Isso vai demorar? Você vai... Eu vou demorar agora. Eu vou... Tá, espero ele perder primeiro, Jeová. Vou ganhar. Vou perder. Ok. Os dois se mataram. Qual que é? Ele é o Fugir. A gente tem que ir embora, vai. Sim. Não deve terminar muito. Eu vou sair com um P7, assim. Ah... Aí que é bom, né? É, mas enfim. Então, depois do reset praticamente dos dois, né? Todos os dois se mataram ali. É, começou aquele dado reset, mas agora o Jeová tá tomando uma... Ai, ai. E... e... É... Foi bom o DI ali no final, ele tentou... Só que ali, tem 20% de... Ai. Vai lá, tchau pra ele. Tchau, gente. Tchau, tchau. Vamo lá. Vamo lá. Maioneta. É agora que o Jeová ganha as forças do Poder da Amizade e derrota o P7. Veremos. Então... 1x0 no P7. Ah, eu mando você perguntar se o senhor lembrava que eu mexia, mas você só mexe. Sim, eu sei. É bem intuitivo, né? Eu mexo no São Paulo também, então... Bem intuitivo. E... Agora a gente vai pra segunda partida. Battlefield. Primeira partida, Free Smash Ville. E... Vamo ver, a gente... A Jeová tem que correr atrás agora. É, o P7 tava bem intenso e dando muito dano nos setups ali. Você viu que ele... Ele deu praticamente 100% a mais que o Jeová na segunda stock. É. Então... Não, praticamente não. Acho que ele deu 100%. É. E... Nossa, bom fair do... Do... Do Jeová ali. O Jeová tá bem paciente ali. É. Ele tá... Sabe esperar na LED ali. O problema é que de guarda e maioneta é uma coisa bem complicada. Nossa. Ops errou o Smash feio. É. Mas o Punish não foi a melhor coisa possível. Nossa, bom setup. O V7 tá bem esperto ali no... Tá bem esperto no... Na espera e extensão dos combos dele. Ele não... Ele tá acertando dois hits, mas... Ele tá colocando o oponente, né? Em situações bem complicadas. E vai matar. Nossa senhora. Ele... No winch time foi quebrado pelo Roy. E agora o P7 bug não conseguiu ali fazer o... Fazer aqui o move. O Jeová tem que ser pimentado. Boa vantagem pro Jeová porque... Parece que o... O garoto com a espada lamejante conseguiu matar uma bruxa. Pelo menos no primeiro estoque. Tem que matar bruxa, né? É. Quem matar bruxa? E... O Jeová tá... Fazendo um LED guard bem. Ele tá ali. Sabendo esperar. Considerando os funcionários. Olha o LED guard decente. Boa volta ali. Boa. читando o bem de Deus. Humm. Conseguiu. Conseguiu radicar aqui o cidade dele. E a guarda aboli. É. E o que? Nossa senhora. Vamos lá. É. 度-end. É. Mas que assim ficou inicio. Queructure-a somente vir aqui. Que crise. Tá. E... E... Deu um comeback. Um comeback muito forte ali. E equilibrou as coisas novamente. Equilibrou muitas coisas. Deixa só ver. A gente tá em Best of Five, e vamo pra Dreamland. Faltam mais dois ou três jogos. Ah, eu acho que não foi os personagens. Não, não. Deixa eu arrumar isso aqui. Então... Pronto. E... O jogo... Bom, Dreamland, a partida... Começou o P7 se colocando um pouquinho mais mais forte nesse jogo neutro. Deu reach time ali. Vai ter uma situação de anteguardia. Mas não conseguiu tirar estoque. Só dois backers, mas ainda assim é bastante porcentagem. Sim. Ah, ele não conseguiu uma coisa a mais, mas... Já... Já coloca o Jeová numa posição complicada. Porque o Jeová já tá na casa aí dos 85%, 90% em situação de anteguardia. E o P7 não conseguiu fazer. O Jeová tá conseguindo voltar bem, mas o P7 também tá... Falhando um pouco nos anteguardia, né? É, mas... Ele tá compensando isso com bastante dano. Sim. Nossa, e... Se tivesse um pouco mais de porcentagem, acho que a Bayonetta morreria ali por causa do Hiltor. Precisamente. Se tivesse um pouco mais de porcentagem, é um pouco mais de porcentagem. E o P7 não conseguiu. O P7 não conseguiu. O P7 não conseguiu. E o P7 não conseguiu. Mas assim... O setup na LED esquerda me impressionou muito, porque eu achei que o Jeová não ia voltar. Então... O Jeová conseguiu voltar muito bem e converter. Agora o P7 tá em vantagem. Então, naquele momento ali, que o Jeová deu aquele Tec, eu acho que o Spyro não voltava, se a Bayonetta não tivesse acertado ele. É, se eu tivesse acertado ele. Também pensei isso. Aí. Bom Upbeat of Shield. Bom Upbeat of Shield. Não sei se foi a melhor opção, mas... E vai matar de novo! O DI do P7 foi extremamente questionável nessas duas interações. Estranho por dizer o mínimo. E o Jeová vai levar Last Stock duas vezes da mesma forma. Com o P7 dando o... O Air Dodge. E o Jeová acertando o F Smash praticamente carregado inteira. E o P7 fez 10 pra cima. É isso que eu achei estranho. Eu não fiz as traduções. Vou fazer agora. E... Acho que a gente vai voltar pra Dreamland. Eu acho que o P7 prefere bem esse stage. Porque é uma triplet com Blast Stone no menor. Então... Opa! 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 Muito bom! O SDI do Jeová conseguiu sair no terceiro hit. Jeová já nos anos 80... 90... 100... Nossa Senhora! O P7 fez... O P7 está nervoso. O P7 fez o que fez e... E fez bonito. Fez bonito. Muito bom. Nossa Senhora! Ele sempre morreu. Praticamente um zero to death ali pelo P7. É. O Jeová não conseguiu dar landing em absolutamente nada. O P7 perseguindo incessantemente o Roy. Vai levar numa situação complicadíssima. Desvantagem enorme. Mas vamos ver, ele tá... Ele tem o... O F-Smash. E... Isso pode lhe render early stocks, como lhe render nas outras partidas. Nada... Nada está perdido, digamos assim. Não. Nada... Nada... Nada está... Nada está perdido, mas o Baianeta tem uma boa vantagem. Mas o P7 tá bem mais consistente nesse... E... Aprendeu com os erros das... Das duas derrotas. E tá lá partindo pra cima agora. É... O P7 tá... O quê? Um estoque de diferença ali. 70, 70... E... Um estoque e ter percento. É... E o P7 tá bem mais consistente. Aí... Se arriscou o Nodera ali. De novo, acho que o Jorlar não voltava. Ok. Eu achei que ia rolar um Smash ali. Boa espera pelo Air Dodge. Aí... Intenso. É de guard. Não para. O P7 não para. O P7 não para. Eita... Ah... Ele tentou essa também. Mas a Hilter atrapalhou do que... Mais atrapalhou do que ajudou agora. Aí... Vai matar com um onça. Não? Não. Matou. Mas assim... O próximo mata. Ah... Ele pode deixar esse Nera ali. Aí... Aí... Ele pode... Aí temos o clássico P7 para o... P7... Pode sacrificar uma estoque sem problemas. Porque... Conseguiu uma boa vitória ali. Agora... 2x2. 2x2. Last game. Quem perder esse jogo... Cai em quarto lugar. E... A gente vai ver. Porque está uma partida bem even. Assim... Temos... Picos... Oi? Não... Ah é... O... É... Estamos para o Game 5. Estamos para o Game 5. O P7 no quarto lugar. É... Então... Temos um P7 no quarto lugar. É uma situação bem diferente. E... A gente... O Chasco mandou o P7. Problemas de certo. Isso. Quem mandou jogar? Eu vou dar uma olhada no bracket. Entendo. Foi no K. 3x1. Então... Então... Então foi publicado. Isso. Game 5. Vamos para o Smash View. O... O... Como eu estava falando. As partidas anteriores elas foram relativamente heavy. Só que... tiveram pequenos picos de dominância por alguma parte dos dois. Ou o Jeová acertando um F-Smash ali com um bom setup Ou o P7 praticamente fazendo um zero to death ali Deu 140 de dano antes de matar o Jeová Mais, mais 140 foi quando ele matou É Matou então 150 e pouco Mas você vê, nossa, DI bem questionada do P7 ali Vai ter que gastar os recursos dele pra poder voltar Agora o Jeová não quer dar uma abertura pro P7 É, então, com essa vantagem eu acho que o Jeová tem que dar menos aberturas possíveis Ou... Ou... Se ele tivesse mandado nesse F-Smash ali É, ele tá com um setup bom ali, agora ele pode dar um NER pra... Pra UPB É, só que ele... Só que ele não pegou o NER É Então... Vamos ver Uhul! O P7 errou o cálculo O P7 deu um erro de cálculo ali Passou... Passou da LED e foi direto pro... Ao B do Roy Boa vantagem pro Jeová e... Excelente! Tamo aí com... Set game match 70% Pronto É, tudo é conquistado pelo Jeová Ai, 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 ai! Já era? É, já... É, ele pegou o pulo Foi ótimo o setup do P7 Bom adguard Excelente ali É aquele negócio, você não pode ficar muito perto da LED, né? Sim Começou bem ali O... Jab, Dacing, Blade Mas o P7 respondeu ali com mais 20% Opa! Ah, eu não sei se foi uma boa Acho que eu preferi um tilt ali, um F-Tilt pra esquerda Complicado o Aves Smash pra fazer isso Sim Principalmente que ele se movimentou e a Barnetta não É Ai... Muito bom! Bom setup, tá bem disputado agora Resolveu voltar por cima o P7, não conseguiu punir Mas ele puniu com isso Mais 50% E eu acho que... Ai... Ele tinha um setup... Tinha uma possibilidade de setup boas ali É, mas aí eu prefiro desviar do Get Up Que eu não acho que foi uma boa decisão Ah, e... Nossa, o D.I. foi bem questionável por parte do P7 Nossa, bem equilibrado Ah, agora a situação de guardia vai ser complicadíssimo E o P7 vai levar Jogou muito bem Conseguiu ali... Se eu aproveitar todos os erros do... Não, 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 não